Meus amores, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo do canal e hoje o vídeo vai ser bem diferente, bem bacana. Hoje nós vamos testar um produto que é muito usado aí nos salões de beleza. Nós vemos muitos vídeos aí na internet, Instagram. E confesso pra vocês que eu nunca usei o produto, mas hoje eu vou testá-lo. E se eu fosse você, eu assisti esse vídeo até o final pra você ver o que vai dar nesse vídeo. Se realmente esse produtinho funciona. E olha aqui, é esse produto aqui. Essa máscara negra. Muito usado nos salões de beleza. Então fica aí, assiste esse vídeo até o final. Vamos lá, vamos fazer o teste do produto. Eu já dei uma olhada aqui nas especificações do produto. Na verdade, eles estão tudo em coreano, olha. Não dá nem pra saber o que tá escrito aqui, né Brasil? Mas eu estive olhando na internet e tá falando que o produto, antes de você usar ele, você tem que limpar bem a pele. Deixar a pele bem limpa, né? Bem limpa. E depois que você limpar ela, você aplicar o produto, tá? Então tem que tá com a pele bem sequinha. Gente, eu acabei separando aqui um produtinho que eu uso muito diariamente. Esse produtinho aqui da Neutrogena, que ele é um esfoliante. Então eu vou usar ele pra poder limpar a pele. E vou também usar um papelzinho toalha aqui, ó. Que é pra poder secar bem a pele, deixar a pele bem sequinha. Eu vou passar aqui no meu braço um pouquinho do gel. E olha, reparem, eu amo esse produtinho da Neutrogena. Depois eu vou pôr o nome aí pra vocês na descrição do vídeo, tá? Qual que é da Neutrogena. Ele tem uma consistência, olha, bem bacana, ó. E ele tem umas bolinhas azuis, que é justamente pra fazer essa esfoliação. Ele é bem conhecido, tá? Então vamos lá. Vou passar assim na pele. Tá? Aqui também. Eu confesso pra vocês que eu não tenho muito cravo. Mas tem uns pontinhos pretos na pele, né? Então eu acredito que vai sair com um pouco mais facilidade o produto. Não vai ter tanto trabalho pra poder tirar a sujeira. Então vamos fazer o passo a passo certinho pra gente... Pra não dar erro, né? Pois. Eu acabei borrifando um pouquinho de água aqui, depois que você esfoliou bem a pele. E eu acabei pegando esse papelzinho aqui. Ele já tá até um pouquinho molhado. E eu tô secando aqui, ó. E deixando a pele bem... Bem sequinha, ó. Tá? Olha aqui, ó. Já limpei bem. Tá? E vou deixar ela bem seca. Pro produto ter 100% de eficácia, né? Vamos lá. Gente, olha. A pele já tá bem sequinha, ó. Bem limpa, tá? Vou mostrar pra vocês aqui mais de pertinho. Eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Alguns pontinhos pretos, ó. Olha aqui, ó. Bem pouquinho. Então, na verdade, eu vou passar só nessa região. Na região da testa e na região aqui, ó. Um pouco pra baixo dos olhos, tá? Então, eu vou passar nessa região aqui, ó. Ok? E um pouquinho em cima do nariz. Aqui acumula bastante sujeirinha. E vamos ver o que é que vai dar. Aqui, ó. Vou abrir ela agora. Tá bom? Opa. Aqui, ó. Vamos lá. Então, gente. Olha, eu vou abrir aqui o produto. Ele é bem facinho de abrir, ó. Bem facinho. E olha aqui. Ele é bem pretinho, tá? Então, eu vou passar aqui no dorso da mão, ó. Vou espalhar bem aqui. E o produto tem que deixar 20 minutos na pele. Olha aqui, ó. Tem que deixar 20 minutos. Porque é o tempo de ação dele, tá? Então, vamos deixar bem certinho. Pra poder não ter erro. Tá? Aqui, ó. Ele é bem concentrado, gente. Então, eu acho que vai ter que deixar o mancanado um pouquinho mais droga. Porque ele sai igual uma capinha, sabe? Sequinha. E vamos passar aqui, ó, também. Limpando só essa região aqui, pra mim, eu já tô satisfeito. Né? Que a gente quer ver se realmente... Né, meninas? Se realmente ele funciona. Então, onde que acumula mais sujeira no meu rosto é essa parte aqui, ó. Tá? Vamos ver o que vai dar. É bacana dessa máscara? É assim. A gente fica com a cara bem feia mesmo, né? Bem feia. E falando também em relação ao manuseio do produto, gente. Olha, ele faz a maior meleca. Olha aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Vamos esperar os 20 minutos. E depois eu volto e mostro pra vocês como ficou. Aí eu falo se realmente o produto, ele ficou bacaninha. Ok? Já deu uns minutinhos. Eu deixei exatamente os 30 minutos. É assim. Eu quase não tô conseguindo falar. Porque a pele, ela... Ela repuxou bastante. Aqui tá bem repuxada. A testa também. Então, tipo, eu tô assim. Sabe? E agora eu vou começar a tirar. E vamos ver o que vai dar, tá? Então, tem que tirar pelas bordas, né? Então, eu vou começar tirando por aqui, ó. Vamos ver. Ó. Aqui já saiu com um pouquinho mais de facilidade, olha. Parece um plástico, olha. Tá vendo? Ó aqui, ó. Vai saindo mesmo, gente. Olha que legal. Ó. Olha lá que bacana, ó. Olha que legal. Pelo menos, ela já tá saindo, né, gente? Eu não senti tanta dificuldade pra tirar a máscara, não. Falando a verdade, eu não senti tanta dificuldade. Olha, essa parte aqui, ela saiu quase que toda, ó. E assim, vocês tão ouvindo o barulho? Ela puxa bem mesmo. Ela cola bem na pele, ó. Olha o barulho. Olha lá. E aqui, eu não vi muito. Acho que porque eu tenho bem pouquinho cravo, assim. Só os pontinhos pretos, beleza? E agora vamos... Agora vamos para a testa. Ó. A testa tá saindo com facilidade também, ó. Ó. Ficaram só, gente, um pedacinho aqui, ó. Que também sai com facilidade. Agora eu consegui tirar um restinho que ficou grudado, ó. Ó, repare que eu tirei com uma facilidade, assim. Né? Então, ponto positivo já pro produto, né? E assim, fazendo uma avaliação, eu vi que tem que passar uma camada bem espessa, bem espessa, pra poder sair inteiro, assim, ó. Pra sair desse jeito aqui, ó. Então, eu tirei com facilidade, fazendo uma avaliação também agora da pele, senti que ficou bem macia, por causa que antes de passar a máscara, eu tinha feito a esfoliação. Então, a pele, tipo, tava, sabe? Tava muito seca, bem seca mesmo. E ficou bem macia, ó. Bem macia. Então, agora em relação aos poros, se realmente limpou bem, eu senti que limpou bem sim, gente. Gente, olha, eu tinha bem pouquinho, mas foi o suficiente, ó. Tirou bem sim, ó. Aqui, ó. Ficou bem limpinho. A testa aqui no meio também, eu tinha alguns pontinhos pretos, ó. E não tem mais. Tá bem limpinho, olha. Fazendo uma avaliação agora do produto, eu vi que, assim, realmente deixou a pele bem hidratada, bem hidratada mesmo, olha, tá bem macia a pele. E limpou bem sim, gente, a pele. Olha, ficou bem limpinho. Eu amei, adorei. E, assim, acho que a máscara não custou, acho que nem R$3,00. Ela é bem baratinha. E a sensação dela na pele é de frescor. Ela deixa a pele bem fresca, né? É... parece que meio mentolado, assim, sabe? Dá aquela sensação de frescor na pele. Então, assim, eu amei, 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 amei o produto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É... se inscrevam nas redes sociais. Vou colocar aqui embaixo pra vocês. E eu amei. Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo. É... curta, comenta, compartilha. É... se inscreva lá no canal, ativa o sininho, pra toda vez que aparecer um vídeo novo, aparecer aí pra vocês como um vídeo novo. Ok? Muito obrigado. Beijo e até o próximo vídeo.